Olá, está entrando no ar Feminíssima e hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Não sai daí, porque o programa está super bacana. Hora de fino trato para vocês e agora é a hora de falar da parte de beleza aqui da fino trato. E hoje nós vamos falar da linha Delicade, que é para as criancinhas. É isso, Carmen. É para as criancinhas e para as adolescentes também. Sim, é incrível, não é? É incrível, é incrível. O grande forte dessa linha, né, Carmen, é que ela cuida desde o bebê até a adolescente. Então, existem produtos para todas essas faixas de detalhe. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não sou adolescente, eu me apaixonei por isso aqui. E tu dissesse que é muito comum as mulheres adorarem. Essas colônias aqui que são lindas, olha aqui, gente. Elas são lindas e elas são maravilhosas. Essa aqui, a Azul em especial, eu não sei se foi porque o Azul me atraiu, mas eu achei ela incrível. Essa campeã de vendas aí. E a fixação delas, Julio? Excelente, excelente. Esse é um dos grandes componentes que faz parte de toda a linha, né, que identifica a linha. O nome já diz, né, Delicade, quer dizer, se procurou ter em todos os segmentos, né, desde a linha infantil até a linha de adolescente, o cuidado para que o público destinatário do produto seja atendido, desde o bebê, com produtos de altíssimo cuidado. Claro, isso aqui a gente vai mostrar. Melhor lenço umedecido da Rida está aqui. Dá para tirar maquiagem também, né? Dá para tirar maquiagem também. Então a gente também tem que batizar. Sabe que tem uma marca que eu uso para tirar maquiagem? Usava, porque agora eu vou começar a usar esse aqui, que tu puxa e ele rasga todinho. Esse aqui não, né? Esse não. Não, ele é incrível, gente. Esse foi o primeiro produto desenvolvido pela empresa, né, pela marca e é um dos grandes xodós aí da linha. É utilizado por praticamente todo mundo que experimenta, né, acaba migrando e se usava outra linha antes passou a usar. E o valor dele em termos de valor é praticamente quase a metade daqueles que a gente compra na farmácia e no supermercado, né? É verdade. Bárbara. Bom, daí a gente vem para um xodózinho aqui. O meu xodó já, porque olha aqui, gente. Isso aqui é uma loção, não, é uma espuma antibacteriana. Ou seja, ela substitui ou até complementa o álcool gel, só que com uma diferença. Além de hidratar, ela tem um cheirinho maravilhoso. E eu já vou aproveitando e vou botando, né? Não só higieniza de fato, como dá a sensação da higienização. É maravilhoso, não é? Ela substitui o álcool gel para muitas pessoas que preferem esse sensorial, né, da hidratação e da hidratação. Não, o cheirinho é incrível e tem três cheirinhos diferentes. Temos três apresentações, que é a de lavanda, né, a soft milk e a fresh avena. Bárbaro. Tá, isso aqui é o quê? Porque a gente quer mostrar... Esse também é o nosso álcool gel, também com... Deixa eu cheirar. Porque a gente gosta de cheirar tudo. Com propósito. É um cheirinho tri bom, né? Excelente. Esse é um produto que não causa, como a maioria dos outros produtos concorrentes, aquela sensação de ressecamento. É, quando a gente passa o álcool gel, tu tem essa sensação. Parece assim que a pele vai... A gente convida, inclusive, para experimentar essa apresentação que a gente tem, porque ela não traz essa sensação. Esse é bom para levar na bolsa. Excelente, excelente. Tá, e daí isso aqui é a melhor coisa da vida para a cólica do bebeira, né? Essa é uma tecnologia que foi trazida pela marca, que é a almofada térmica. Tá. Como é que ela funciona, a câmera? Hum. Ela tem aqui... Uma moedinha, né? Aqui uma moedinha, tá? Que no caso da... para atender ao tratamento do bebê, nas dores da cólica... Tu aperta ela, ó. Assim. Não, olhem aqui, ó, o que vai acontecendo. E isso aqui é legal para levar em viagem também, porque ela esquenta, gente. Ela vai cristalizando todo o líquido que tem... E fica quentinho, ó. Já está morninho. E chega a alcançar próximo dos 50 graus. Imagina. Que não é desconfortável, é confortável para o bebê. Não, é prático, não é? Olha aqui, ó. Vai ficando durinha. E quente. Não, que massa isso aqui, né? Então não tem que sair correndo para o micro-ondas. Vai esquentar. Esquentar a água, ferver, botar semente, não sei. Ou tu está no hotel também, às vezes está viajando. Dá uma maravilha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E depois ela volta ao normal apertando a moedinha de novo? Não, não. Aí ela tem que ser colocada, né? Aí coloca na água fervendo para que ela seja reconstituída para o estado de feijão. Está bem quente. Bárbaro, bárbaro. Bom, e aqui o que temos? Aqui são colônias, né? Colônias? Colônias para o bebê. Que dá para comprar o kitzinho, não é? Isso. Isso é um grande diferencial da marca também. Ela trabalha muito com kits, tá? Olha a graça desses kits para dar de presente. Exatamente, porque muitas vezes não é o consumidor final que compra, né? A linha procura ter opções para que os produtos sejam combinados em apresentações que sirvam para presente. Claro. Que muitas vezes é o que deixa a pessoa que quer dar o presente perdida, né? Com certeza. Não, isso aí não tem erro. Isso aqui não tem erro, né? E para nós finalizarmos, o que é isso aqui? São três. São três apresentações dessa mesma linha aqui, né? Da família Dream, Shine e Love. Hidratantes corporais para adolescentes ou adultos. Exatamente. Que gostem de gente. Que gostem de gente. Quer comprar? Amor! Vem aqui na Fino Trato, que fica na Dom Pedro II, número... 1534, sala 3. 1534, sala 3. Ainda não tem a fachada, mas você buzina. É aberto o portão. Você guarda o seu carro com toda a segurança. E pode olhar, experimentar, cheirar. Tudo isso aqui. Tem muito mais. Tem tratamentos também para cabelo. E se você não mora em Porto Alegre e não pode vir até aqui, exija nas lojas especializadas em beleza da sua cidade. A Fino Trato, então, está esperando por você aqui, ó. Com esses produtos maravilhosos e muitos outros produtos para nós, mulheres mais adultas. Música Como vocês sabem, toda semana a gente ama ir atrás de novidades de beleza para vocês. E hoje eu quero mostrar para vocês uma transformação que está acontecendo. Para quem nos acompanha aqui no programa, sabe que a Graça Brenner, arquiteta, é nossa mais nova parceira. Que vai fazer maravilhas aqui no Feminíssima, não é? A Graça já está fazendo, não é? A Graça. E a Graça topou passar por uma transformação. Vamos contar a Graça? Vamos. Pois é. Gente, para quem está vendo esse sorriso lindo da Graça, ele é obra da nossa super dentista, não é? A doutora Ana Paula Delvaux, que cuida do meu sorriso, do sorriso da Graça também. Super feliz, não é? A Ana faz um trabalho maravilhoso, não é? A Graça. Nossa, profissional excelente, conhecida já, né? Por todos os gaúchos, até porque a clínica Sorrentino Delvaux já tem mais de 20 anos. A doutora Ana Paula apresenta o programa Viva Mais aqui no nosso canal, que a gente tem o maior orgulho desse programa, porque é um programa que fala de uma maneira muito séria sobre saúde. e além da doutora Ana Paula, tu passasse por outras mãos, não é, Graça? Ah, pois é. Que importante a gente falar. Eu passei pelas mãos do nosso maravilhoso visagista, do Gilson Colares. Nossa, super apaixonada pelo meu visual. Eu cheguei lá e disse assim, Gilson, vamos lá, faz o que é necessário. Claro. E o Gilson foi lá e disse, vamos trocar a cor do cabelo, se vocês perceberem. Ele ficou mais assim, manteiga, não é? Isso. Que isso está super em alta. Nós trocamos a cor do cabelo, né? Primeiro eu usava um loiro um pouquinho mais amarelado, então o Gilson teve todo esse cuidado de deixar um visual, até porque como arquiteta a gente tem que ter um visual mais chique, né, Karen? Essa é a credibilidade, não é? Eu acho que isso... Mais sofisticado. Não, e a imagem ela diz muito daquilo que a gente pode oferecer para o cliente, não é? A Graça. Com certeza. A primeira impressão é a que fica e realmente é verdade. É verdade. Então, o Gilson disse assim, vamos fazer um fundo, uma raiz fria. Eu adoro por fria, né? Porque eu sou apaixonada por cinza. Então, vai ser assim, vamos lá, Gilson. Fala de frio, eu já sei, vamos para o tom de cinza, ele. Sim, vamos para o tom de cinza. Então, fizemos uma raiz mais... Sim, ela está meio esfumadinha a tua raiz, não é? Isso. Ela não está no claro total, porque a Graça estava blonde total. Eu estava blonde total. É. Ele fez uma mistura, tá, Karen? Eu acho que ficou chique. Eu gostei. Ele fez uma raiz fria, num tom de cinza mais... Um cinza mais escuro, tá? Um prata mais escuro. E as pontas... Pessoal, eu estava acostumada a fazer raiz sempre. Eu só fazia retoque de raiz. E ele disse, não, não vamos fazer retoque de raiz. Claro. Vamos fazer mechas. Então... E a ponta bem clarinha, não é? Isso. Eu só mexei o cabelo somente mechas. Ficou lindo, a Graça. Porque ele aproveitou toda a cor que já era natural do cabelo, né? E fez esse tom de mechas. Olha, Karen, eu me apaixonei. É, ficou bárbaro. E isso, gente, é só pra mostrar pra vocês que vem novidade por aí. Ela tá se preparando, aos poucos, pra novidade. Muitas novidades. Que vai descontar em março, não é, Graça? Isso. Muitas novidades. Então vai ter que ficar todo mundo ligadinho no nosso Casio Lazer. Porque o Casio Lazer vem com uma novidade, ó, com ela. Que ela tá fazendo toda essa preparação, não é? Estão mudando, pessoal. Estão mudando, né? Estão mudando, né? Até pra entrar com uma novidade super bacana. E eu acho que todo mundo vai amar, não é, Graça? Eu acho. E também não é só o Casio Lazer, né, Carmen? Não, não. Nós temos novidades também aqui no estúdio, né? Muitas novidades. Não, o estúdio até a gente nem falou. Mas vem novidades aqui pro estúdio. E vem, ó, novidades com a Graça Brenner, arquiteta. Por isso que ela tá repaginando o visual com os nossos parceiros, que são maravilhosos. Não, o Gilson, assim, ó, recomendo, tá? Pessoal, recomendo, assim, ó. O trabalho deles é muito sério, muito legal. Profissional, excelente, sério, capacitado. Nossa, nem me falo. Sabe a quanto que eu tô no Gilson? 23 anos. Pois é. E o Gilson, né, pessoal, pra quem não conhece, assim, até vale a pena dar uma chegadinha lá no Salão de Beleza, né, que fica na Carlos Trains, 565, né? Isso. Quase esquina ali, Panita Garibaldi. Eu estou lá toda semana, tá, pessoal? Quem quiser me conhecer pessoalmente. É isso aí. Não, mas tu vai ver que vai ter gente. Toda semana eu vou lá arrumar, fazer a hidratação, não só, né? O Gilson tem todo o cuidado de fazer toda a hidratação no cabelo, né? Responsável pelo meu visual e pelo da Carmen já há tanto tempo. Mais de 20 anos, né? É. Não precisa falar tanto tempo de 20 anos, né? É. E assim, ó, pra quem quer mudar o visual, gente, isso é autoestima. Com certeza. Tu tá naqueles dias, tu tá naqueles dias, assim, tristinha, vai lá no Gilson, que o Gilson faz toda uma, né, Carmen, olha... Ele faz uma análise, né? Isso, que nem a gente brinca na arquitetura, né? Que a gente, nós fizemos toda a parte de reforma, mudamos, transformamos vida. Lá o Gilson transforma as pessoas. A gente sai com autoestima lá em cima. Lá em cima. Então assim, ó, vocês são nossos super convidados pra essa novidade que entra aqui no nosso programa a partir de março e que vem assinada pela Graça Brenner. Graça, super obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal, por nos assistirem. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. E quando a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul abre as inscrições para os cursos. A gente tem que sair correndo e fazer, não é, Jo? Quem quer se qualificar para fazer, para aprender a fazer micropigmentação com o método da Jo, que não é o mesmo método de todo mundo, não é? É um pouco diferente. É um pouco diferente, é por isso que ele funciona. É só se inscrever, como é que funciona, Jo? Não, o pessoal entra em contato pelo número que está aparecendo aqui e pega as informações comigo. Agora, Carmen, devido as pessoas quererem, umas precisam fazer o curso na parte da tarde, outras meninas querem fazer na parte da manhã. Estava dando uma divergência em fechar a turma, porque umas podem em horários alternativos. Então, eu estou me adequando às necessidades das alunas. Sim, vai ter turmas de manhã e turmas da tarde. Turmas da tarde. Quanto tempo que é o curso, Jo, para quem vem do interior para fazer? Uma semana. Uma semana de curso? Uma semana. O diferencial no meu curso é que as alunas, 90% do curso é prática, o que é muito importante. E eu observo que na maioria dos cursos é pouca prática, né? Claro, é muita teoria. É muita teoria e, infelizmente, a micropigmentação, ao meu ver, é prática, é experiência de tutar ali. Com certeza. Porque tu não tem como aprender a dirigir pela internet, né? Claro. Tu tem que entrar no carro, ligar a chave e sair, partir, porque senão... Jo, isso significa que pessoas que queiram fazer a sua micropigmentação e ainda não tiveram coragem, elas podem servir de modelos para essas alunas? Podem servir, podem servir. E vão pagar muito menos? Muito menos, porque a mataxinha... Ah, é uma oportunidade legal, hein? É uma oportunidade legal, é uma mataxinha irrisória. Então, você que tem interesse, é claro que é sob minha supervisão, ou seja... Sim, que vai estar em cima. Eu vou estar em cima, a gente desenha com todo cuidado. Sim, a pessoa não vai ser cobaia. Não vai ser cobaia. Ela vai ser uma modelo, onde ela vai ter a oportunidade de fazer a sua micropigmentação, com um valor muito irrisório, né? É. E vale muito a pena. É claro que se precisar a Josi colocar a mãozinha lá para fazer uma finalização, eu pego, né? Mas não... Tem pessoas que me ligam, ah, eu vou fazer se eu for tua modelo contigo. Eu digo não, porque as alunas elas precisam ter esse treinamento. E assim ó, a maioria das alunas eu faço um teste antes, algumas são profissionais aqui de Porto Alegre que já estão fazendo, profissionais que já estão com sucesso. E que vão para se aprimorar. E que vão para se aprimorar também. Mas eu sempre digo, ele é um curso que tu esquece tudo que tu aprendeu e começa do zero. Sabe? Porque é a minha técnica, é o meu jeitinho de ensinar, é o jeitinho de implementar o pigmento, que faz toda a diferença no resultado, na corrosão ali da pele, para não criar aquela cascona que nem todo mundo diz que cria e tal. Então é uma série de coisas que eu ensino. Sim, quando a gente faz com a Jo, a gente pode sair da Jo e ir para um lugar público, jantar, ir para o shopping, para qualquer coisa, porque nem aparece que tu fez, não é, Jo? É, ele fica um pouco mais marcadinho, mas dependendo da pessoa que já usa aquela sobrancelha com aquele lápis agressivo, com certeza fica muito menos. E depois a casquinha é mínima. É mínima, é mínima. Que é o método. É, com a aluna, Carmen, eu não vou dizer que não, porque a aluna ela está aprendendo, então ela tem a mão um pouquinho mais pesada, ela às vezes marca um pouquinho além, mas nada que vai ficar feio, que vai ficar torto, que não. Todas, se vocês olharem na minha página, os elogios, as pessoas pedindo quando é que vai ter o curso, é sempre muito recomendado. Tá, então as inscrições já estão abertas. Sim, é só entrar em contato. Tanto para o curso, quanto para as modelos que vão participar do curso. No momento, a gente até está precisando mais de modelos, porque já tem alunos escritos. Então quem quiser servir de modelo, liga, se informa, que é bem legal. E quem quer fazer a micropigmentação com a Mestra? Faz como? Também, eu tenho o horário da minha agenda, assim como eu tenho o horário do curso. Então é só ligar também, ver os horários disponíveis. Comigo é 20 minutinhos, gente. É rápido, o pessoal já sabe. Então é dificilmente eu não vou ter um horário. As pessoas ligam e dizem, como é que está a tua agenda para o mês que vem? Eu digo, gente, eu consigo fazer muitas num dia. Então, dificilmente eu não vou ter um horário para a próxima semana. Ela não fará a agenda, ela é concorridíssima. Esse ano eu resolvi não tirar férias em função dos cursos, né? Claro. Porque as pessoas tiram férias e querem fazer nas suas férias o curso. Então, não sei se eu não vou tirar férias mais. As pessoas têm perguntado, né? Quando é que tu vai tirar? Uns dias. Talvez no meio do ano agora, mas não tenho certeza ainda. Então eu estou atendendo, está de vento em popa, então a gente segue. É, não dá para largar. Não dá para largar. Jô, e essa é uma excelente oportunidade que as pessoas estão voltando das suas férias, querem começar o ano. A gente parece que vem da praia, tu quer dar uma geral. Sim. É cabelo, é tudo, não é? Muitos retoques, muitos retoques, sim, muitos retoques estão me esperando agora para a volta da praia, porque fizeram no começo de janeiro. Então, agora, quando tiraram suas férias, vão fazer o retoque, aquele do direito, né? Claro. Então, isso é muito bacana, tanto fazendo antes de ir para a praia, quanto depois. Outras, eu já tenho muita promessa para março. Ai, Joselaine, eu sei que dá para fazer na praia, mas eu prefiro fazer em março. Então, o março já está bombando. Bem legal. Então, ó, não espera para se inscrever. O telefone está aqui no GC. Liga agora, se inscreve nos cursos, se inscreve para ser modelo, ou então liga para fazer a sua sobrancelha, porque, afinal, a sobrancelha é a moldura do rosto. Para dar nossa fono, querida Maria Adelaide Negreiros. E hoje, chame os maridos para a sala, porque o assunto é com eles. Eu sou pessoalmente emocionada. Vamos, porque parece que a fonoaudiologia foi feita só para mulheres. Isso é muito sexista. Gente, eles rondam. Eles têm bruxismo. Eles também têm papada. Eles também têm papada. Eles podem até disfarçar com uma barrinha, que fica muito charmosa. Mas eles têm papada. E o que é a papada? É a língua que está flácida. Essa língua flácida, também, além dela poder provocar uma apnéia do sono, que é aquele, nós já falamos sobre isso, que pode dar AVC, problema cardíaco, também engasga. Então, os homens, eles engasgam, eles rompam, eles têm papada, e eles podem ter bruxismo. A fonoaudiologia também pode ajudar, porque os exercícios são democráticos. Claro. E aí nós podemos trabalhar com os homens também. E muito, seria muito bom se eu pudesse ter casais. Porque, como os exercícios são possíveis de serem feitos, necessários de serem feitos em casa, se o casal faz, fica mais agradável. Um motivo ou outro. Não, está na hora do exercício. Até porque, na reclamação ou outro, né? Sim. Isso pode dar muita briga. Quartos separados. Exatamente. É. Eu recebo pacientes que dormem em quartos separados, com marido e mutilação. É muito comum, né? É comum. Porque é desesperador não poder ter uma boa noite de sono. A pessoa fica extenuada, dá um prejuízo no trabalho, o rendimento do trabalho, rendimento na escola, né? Na faculdade. Então, as pessoas se prejudicam muito. Uma boa noite de sono, ela faz toda a diferença. Faz, faz. Você pensa melhor. Com certeza. Então, a memória fica melhor, todo o processamento cognitivo, a atenção. Existem estudos em que a pessoa que ronca e dorme mal por causa disso, ela pode sofrer mais acidentes de carro, porque ela tá com o sono atrasado, ela tá cansada, ela tá dispersa, então pode sofrer mais acidentes. Então, homens, a fonoaudiologia também é pra vocês. E como é que esses homens ontraram? Porque o homem sempre acha que ele não honra. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um celular. E a gente pode até filmar pra mostrar, né? É verdade, eles são resistentes. E o homo é um problema grande, né? Porque ele tem a ver também com esse envelhecimento. Com a flacidez, a flacidez do palaco, a flacidez da bochecha, a flacidez da faringe e a flacidez da língua. A apneia, na maior parte das vezes, a apneia do sono, que é uma coisa muito grave, ela é causada pela flacidez da língua. Então, isso pode ser tratado através de exercícios. Exercícios que as mulheres podem se beneficiar muito. Porque toda essa musculatura, os músculos da face, os músculos da mímica, são mais de 30. Mas toda a musculatura da face são mais de 80. Claro. Então, só a língua são 17 músculos. Então, por isso que ela tem essa grande mobilidade. Nós falamos com ela, engolimos com ela. Bom, então assim ó, homens, apostos, não tem que esperar a mulher reclamar. Vão na fono de aula, resolvam, né? Esses problemas que são tão simples de resolver pra vocês, não é? Quando você está com uma pessoa especializada. E se você quiser assistir essa matéria na íntegra, porque ela está super interessante, você não pode perder o nosso programa da segunda-feira. Porque aí a Maria Adelaide vai falar muito mais sobre isso. Se não tem tempo de assistir a segunda-feira, assiste o nosso canal do YouTube. Porque lá também você pode ver. E o nosso programa de segunda, ele reprisa às 18h e às 1h30 da manhã. Então não tem por perder, Maria Adelaide. Não, até porque quem nunca não dorme bem, às 1h30 da manhã deve estar com ela. Obrigada. Obrigada por hoje. E agora direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, clínica de cirurgia plástica. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que a clínica oferece pra vocês. Dr. Carlos, as pessoas têm aquela ideia errada que uma clínica como a clínica do Dr. Carlos Quiven, a gente entra e tem que entrar na faca. Não é bem assim, não é? É. Esse é um assunto interessante porque é muito comum as pessoas acharem que se a pessoa vai consultar com cirurgião plástica, obrigatoriamente o tratamento vai ser uma cirurgia. O nome da especialidade é cirurgia plástica, mas assim existe uma série de tratamentos não cirúrgicos também. Todos os tipos de tratamento. Então, tratamentos faciais e tratamentos corporais existem, a gente divide os tratamentos cirúrgicos e tratamentos não cirúrgicos. Normalmente, a melhor avaliação e quem vai indicar o melhor tratamento, em geral, é consenso que é aquele profissional que faz as duas coisas. Com certeza. Vai poder indicar o tratamento, vai poder indicar a cirurgia. Que é o caso da clínica aqui. Aqui a gente vai poder oferecer, tem paciente que não quer se operar e de repente vai receber a notícia. Então, o tratamento para aquele caso não é. Não precisa fazer a cirurgia. A melhor edificação não é a cirurgia, ou a cirurgia não vai atingir o objetivo esperado. E para aquele tipo de problema, o melhor tratamento vai ser um tratamento estético, um tratamento corporal, um tratamento facial. E que ela pode fazer aqui também. E ela pode ser feita aqui. Então, assim, a gente tem todos os tratamentos. De pele, preenchimentos, tratamentos para o corpo, tratamentos para celulite, para facilidade, para estria. E tudo que é a cirurgia. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o paciente tem medo de consultar. Porque ele acha, se eu for lá, eu vou me operar. E eu não quero me operar, ou não posso, ou não quero agora. Agora eu quero protelar um pouco a cirurgia. Eu penso em fazer uma cirurgia daqui a alguns anos. Então, assim, existem várias opções. Então, em um lugar onde existem todas essas opções, a gente vai achar qual o melhor para aquele momento de vida da pessoa. Tem pessoas que, às vezes, querem se operar, não podem naquele momento. Está com um filho pequeno, não podem sair do trabalho. Não querem se meter a um procedimento cirúrgico, querem um tratamento diferente. Então, a gente vai poder passar para cada região. Tá. Isso, às vezes, tem muitas pessoas que acabam consultando outras especialidades. O medo que, se for a cirurgia, só vai ser a cirurgia. Não é assim, tá. Existe uma série de tratamentos que podem beneficiar os mais diversos problemas estéticos que a pessoa possa apresentar. Então, gente, assim, quando a gente pensa em fazer um tratamento estético, é super importante tu ouvir a opinião de uma pessoa que já tem experiência no assunto, que esteja habilitada para isso, não é? E essa pessoa vai indicar qual é o melhor tratamento. Nem sempre é a cirurgia, não é, doutor? Algumas vezes, não é. É, às vezes, a gente até tem a ideia errada e tu consegue consertar de outra forma, não é? E, às vezes, a gente dá opções. Claro. Às vezes, existe a opção cirúrgica desse ponto de opção. Que vai dar o resultado similar. E, às vezes, a gente pode evitar o procedimento. Claro. Desnecessário. É isso aí. Muito obrigada. Hoje e semana que vem, o Dr. Carlos está de volta conosco. Hora de Gilson Colares, visagismo e beleza aqui no programa. E hoje nós temos a Catherine de modelo. Hoje em estúdio. Que legal, né? Hoje aqui no estúdio. E hoje o Gilson vai falar dos louros, não é, Gilson? É, Carmen. Agora, principalmente verão, né? Vou falar do cuidado com o louro, que é... Sim. Todo cabelo precisa ser cuidado, né? Mas o louro... Mas o louro mais ainda, não é? Especialmente, né, Carmen? Ele muda de cor, não muda? Ele muda de cor, altera muito por causa do cloro da água, por causa da luz solar, né? Poluição, a piscina, a água do mar, tudo isso altera a cor do louro. Então, a importância de manter o cabelo com uma tonalização. Sim. Para fechar cutículo e manter esse cabelo mais tratado. Essa tonalização deve ser feita de quanto em quanto tempo, Gilson? No verão, 20 em 20 dias, cara. De 20 em 20 dias. De 20 em 20 dias. No inverno dá para espaçar mais uma vez a cada 30, 40 dias. Isso para não ficar aquele aspecto desbotado, não é? Para não ficar aquele aspecto desbotado, sem brilho. Se é um cabelo com uma mecha mais clarinha, fica aquele tom amarelado, fica feio. Claro. No caso da Katrin, o que que tu usaste no cabelo dela? No caso da Katrin, a Katrin a gente já está, a gente tinha feito ela mais platinada no ano passado. E esse ano, a gente já está vindo para aquela tendência que é agora, para 2018, os tons mais beiges, aqueles tons mais leves, mais chiques. Saindo daquele tom muito branco, né? Aquele cabelo muito platinado. Sim, aquele branco, bem blonde. É, o blonde, ele está indo embora. Está perdendo espaço. Ele está perdendo espaço e está vindo essa cor que eu, particularmente, acho mais chique. É muito chique, não é? Eu acho que ela fica mais personalizada também. É mais fácil de personalizar. Porque aquele platinado, aquele branco, é tendência, é modinha, né? Claro. Nada contra, mas ele fica aquela coisa muito padrão, né? Tu dê uma revista, tu vê todos os cabelos daquele tom, né? E isso já está mudando. E esse tom de mecha, ele dá um aspecto mais natural. Mais natural, exatamente. Me diz uma coisa. Ela tem uma raiz esfumada. No ano passado, se usava vários tons de louros na mesma cabeça. Sim. Continua... Continua essa mescla de cor. Porém, com exceção do platinado. Tá. Aquele branco está saindo. Mas aí vem o tom, assim, ó. Camomila, até o açafrão, que é um pouco mais amareladinho. Aí, dependendo do tom da pele, obviamente. Claro. Mas são cores que combina. Se é uma pessoa mais morena, vem os tons de baunilha, que também combinam bastante. O tom de açúcar mascavo, para aquele cabelo bem escuro, que só quer dar uma leve iluminada. Que se chama de morena iluminada. Morena iluminada, exatamente. Então, são aqueles tons que vêm mais personalizado e em combinação maior com o tom da pele da cliente. Aquela coisa mais exclusiva mesmo. Pois é. E a Ketlyn fez o quê? A Ketlyn, ela tem a mecha. A raiz dela está esfumada. E hoje, especificamente, a gente só fez tratamento no cabelo dela. E fez uma estilização só com o babyliss, para dar esse efeito levemente de onda. Para ficar aquela coisa bem natural. Até porque agora é verão. Claro. Então, eu trabalhei uma coisa tipo cabelo ao vento e a maquiagem também. Bem leve. E é um cabelo que se ela até precisa prender, se ela solta, ele fica do mesmo jeito. Exatamente. Aquele cabelo que tu prende, solta e ele está bom. Está igual. Para quem está de férias, está na praia. Fica leve e fica prático. Tu não finalizasse ele com pomada, nada? Não. Não finalizei ele com nada. A gente só secou o cabelo dela com a escova e deu uma leve andulada com babyliss, justamente para dar esse aspecto bem natural, do tipo sequei em casa. E a maquiagem? E a maquiagem... Eu trabalhei uma maquiagem bem leve, bem para verão mesmo, mais tom sobre tom, assim, de nudes, um pouquinho de dourado. E só trabalhei a boca com uma cor mais forte, que é o que o verão pede, né? Os tons, os rosas fortes, vermelhos, alaranjados. Então, eu trabalhei um pouco de esse tom mesmo. Eu usei um rosa, mais escuro, com um pouquinho de vermelho. Mas os dois em mate. Então, não fica brilho, né? Fica aquela coisa mais opaca, fica natural. É, a questão da maquiagem, não é? A gente tem que ter muito cuidado, não é, Gilson? Porque ela tem que realçar os nossos pontos fortes. Exatamente. E não deixar a pessoa mascarada, não é? Não, ela tem que realçar a beleza ainda mais da pessoa. E ela está perfeita da Catherine, porque ela está... A gente enxerga ela, não é? Exatamente. É uma coisa que tu vai olhar e tu não vai nem reconhecer a pessoa. Sim, que às vezes a pessoa se olha no espelho e não se identifica. Às vezes a maquiagem até está linda, mas não está de acordo com a tua personalidade, com o teu eu, né? Com o teu interno. Claro. E essa maquiagem é uma maquiagem que ela pode usar do dia até a noite. Do dia até a noite. Só reforça o batom de noite. Só reforça o batom ou muda a cor do batom. Ou pode esfumar o olho de preto, o marrom, o canto e já está mais balada também. É isso aí, gente. Falou nosso mestre Gilson Colares, do Gilson Colares Visagismo e Beleza. E se você quer conhecer o trabalho daquela equipe maravilhosa, é só ligar ou dar uma chegadinha ali na Carlos Traim Filho número... 565. 565. A gente está sempre à disposição. E se você quiser fazer a consulta de visagismo que não tem custo, não esqueça, tem que marcar a hora, porque os horários são muito concorridos e tu tem que dedicar aquele tempo para aquela cliente. Sim, porque é um tempo maior. É um tempo que eu fico ali, ó, exclusivamente com o cliente conversando, investigando a sua vida, de certa forma, né, Carmen? Para conseguir criar um visual personalizado, né? Com certeza. Então, é uma coisa que leva tempo. Tem casos, às vezes, que eu fico uma hora e meia apenas conversando com a pessoa para depois começar a executar o trabalho. Exatamente. Isso é uma responsabilidade muito grande. Isso é um trabalho muito sério, né? Com certeza. Esse aqui é o meu cabeleireiro, ó, só há 22 anos. Mas pode ser o seu também. Não esquece, liga já. Hoje é dica da fábrica dos óculos. É nada mais, nada menos do que aquele óculos solar maravilhoso para a gente curtir o verão, não é, gente? Eu vou falar de um assunto que eu amo, porque eu sou apaixonada por óculos. E aqui, ó, dessa seleção que eu fiz, ficaria com todos. Porque eu achei um mais lindo do que o outro. Eu vou até provar para vocês verem o quanto eles são maravilhosos. Claro que esses que eu estou provando, eu peguei um de cada. Mas tem várias cores, tem vários formatos. São muitos óculos que chegaram aqui na fábrica dos óculos. Olhem o que é esse aqui, que ele já puxa esse gatiado aqui, que é uma grande tendência. Aliás, o gatiado, eu acho que ele nunca saiu de moda. Mas ele está super forte agora. Esse aqui, ó, também traz essa linha gatinho. Mas ele tem uma lente redonda. Ele está incrível. Daí nós temos aqui, ó, para aquela mulher que gosta de uma peça um pouco mais discreta, mas muito estilosa. Este aqui, ó, gente, isso aqui é uma tendência muito grande. Vocês vão ver muito por aí agora, nesse ano, que são essas lentes mais claras. Esse aqui com essa lente amarela. Está um show também. Essa lente espelhada, chamada lente flat, que é aquela lente reta. Vocês percebem, ó, que a armação, aqui ela continua exatamente como a lente. Daí tem aquele preto que a gente ama. E eu achei esse modelo aqui incrível. Porque eu acho que é o tipo do óculos, assim, que veste bem. Lembrando que a fábrica dos óculos trabalha com preços incríveis também. Dentro dessa linha mais gatinho também tem este aqui, para aquela mulher, assim, mais tradicional, que não gosta de uma coisa muito chamativa. Este aqui também, esses óculos menores, também são uma grande tendência, ó, gente. Os óculos estão diminuindo também. Então, hoje existe uma liberdade muito grande. Ou eles são muito grandes, ou eles são pequeninhos, mais estilosos. Existe uma liberdade para o uso de óculos. Esse aqui é um modelo que eu gosto muito, porque eu acho que ele veste muito bem. Ele é grande, ele chama atenção e ele confere muito estilo para a roupa. Daí temos este aqui, ainda da minha seleção. Ó, que ele tem uma armação toda diferenciada e com essa cor do espelhado num rosa também, que está super chique. Um outro modelo de preto, que faz aquela linha mais pontudinha, mais gateada, mas com a lente redonda também, que está um charme. E, finalmente, eu vou mostrar para vocês este aqui. Este aqui é um óculos que eu tenho e que eu gosto muito dele, porque ele já traz toda essa tendência também do óculos menor, mais gatinho. Mas olhem que bacana, ó, gente. Ele é um óculos de grau, que contém um imã, tá? Então, tu pode usar a lente amarela, e para dirigir de noite é bárbaro, e a lente escura. Olha, tudo num óculos só. Tu tem três óculos com um óculos de grau, mas são três óculos no mesmo, ó. Isso é incrível, né? E são as exclusividades que a fábrica dos óculos trabalha. A fábrica dos óculos que conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é um craque quando se fala em ótica. e também a fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro, pelo menor preço. Não dá para perder, não é? Então vamos nos proteger do sol, proteger os nossos olhos desse verão escaldante, mas com muito estilo, usando fábrica dos óculos, que fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. O que é essencial para o seu dia? Aumentar a sua disposição? Melhorar seu desempenho? Ter confiança para atingir seus objetivos? Mais cuidado para você? Ou para quem você ama? Todos somos únicos. Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa. Ciência Farma Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Tchau. Passe no Zafari Litorno Hora de métodos Raghara aqui no programa e Bianca Ferreira hoje nós temos também como convidado o Vitor, teu sobrenome Vitor, Zervis o Vitor que é colaborador também desse projeto que a gente pode dizer que ele é novo, não é Bianca, ele foi trazido através da Bianca que é esteticista e nutricionista foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul ela representa o método Raghara aqui no Rio Grande do Sul e a gente fica muito feliz de poder dar notícia para vocês que a partir do dia 18 um sonho está se concretizando não é Bianca? que é o centro de capacitação do método Raghara aqui em Porto Alegre vai ser o único no Rio Grande do Sul não é? a princípio o centro de capacitação sim nós vamos ter microescolas ligadas ao método onde nós vamos estar gerenciando tudo normalmente mas a gente já vai fazer a abertura com um grande evento que é trazendo claro o professor Edjasto Ferreira que ele nossa ele é o Bambambam em questão de biorto molecular onde eu já tenho a distribuição dos produtos dele o Vitor é meu sócio através do Vitor, não é? sim, e nisso daqui para frente agora só vai só vai não é? gente esse centro de capacitação vai nos receber lá também para fazer os procedimentos não é Bianca? mas daí termina aquele atendimento a domicílio a cliente precisa não, né? não, amor tuas clientes não as telespectadoras porque tem pessoas que gostam de ser atendidas em casa não é? mas isso tudo é um joguinho de cintura claro eu vou ter a sala de atendimento normal funcionando mas eu vou continuar atendendo a residencial bom, porque senão eu ia ver, né? bom, como todo mundo sabe nós já falamos aqui no programa o método Hagihara ele é feito através da bioeletroestimulação e é um fitness inteligente além de tratar muitas patologias não é? muitas, diversas desde a parte simples como uma calvície né? algum problema que tenha a nível de tricologia a gente pode trabalhar algum tipo de disfunção ou erétil ou do fortalecimento do assoalho pélvico dores crônicas artritis artritis reumatismos dores na coluna às vezes algum entorce alguma recuperação de algum trauma né? a gente brinca até no lado da fertilidade porque quantas das que já fazem uso do método Hagihara através do nosso toque bioeletroquântico pelas mãos estão engravidando bacana né? porque ativo o metabolismo é maravilhoso todo dia assim é muita mensagem de gratidão e a gente só tem ouvido coisas boas tanto do atendimento de vocês quanto do método que é super eficiente as tuas telespectadoras eu me divirto muito né? porque cada uma quer um recadinho quer um oi eu sei que tu tá falando pra mim tu recebe algum mimo que elas me presenteiam é uma coisa mais querida são os amores mas isso é a satisfação do cliente não é? é muito gostoso e a Bianca faz um trabalho junto com o Victor super responsável aqui em Porto Alegre não é? e é tudo muito natural de uma maneira muito natural não é? Bianca não é invasivo não é? tu consegue tratar como a gente falou do fitness inteligente tu consegue fazer uma hipertrofia muscular remodelar um corpo fala porque tu sabe falar melhor que ela não mas é mas é a gente tirou a barriguinha do Victor lá no estúdio não é Victor? tirou pois é tu fosse uma cobaia Victor exatamente o Victor tá fazendo os braços ele se faz sozinho tá bombadinho que legal eu tenho o método em casa aplico em mim mesmo né? porque a gente tem que sentir as correntes até onde vai o aparelho e tudo mais claro eu não consigo fazer uma hipertrofia tá de músculo eu tô de músculo que bacana não tinha isso antes claro você consegue ter a definição muscular né? você consegue trabalhar todo o teu músculo e dores através das quebras através das quebras do seu músculo e é como se tu fizesse mesmo academia porque tu acaba fazendo academia só que tu potencializa aquele exercício uma hora do aparelho corresponde a dois meses e meio de academia imagina é atividade intensa né? é muito engraçado assim porque o pessoal chega pra mim aí na hora de tu fazer os exercícios ai muito bobo muito sabe? bobo os exercícios né? mas na hora que tu começa a travar a musculatura pra realmente gerar aquela microlesão pra poder fazer assim o TTP regenerar toda aquela área aí é que elas sentem no outro dia eu me divirto porque vem as mensagens pós procedimento elas esqueceram que fizeram dois meses e meio de academia não tem como Carmen aí por exemplo assim elas querem fazer todos os procedimentos juntos né? ah se possível fazem duas, três áreas o máximo que eu faço são duas áreas porque eu sei que vai dar dor no outro dia claro então eu sou muito franca né Carmen? dói tem que ser dói fica dolorida então assim por exemplo elas estão sentadas acordam de banho assim não conseguem levantar o braço pra escovar o cabelo então vai tudo com pirainhas aí elas vão sentar na mesa quem tu falou isso vai estar te assistindo aí vai sentar nossa a dor que ela sente no bumbum sem comentários e ela assim Bianca tudo tem seu preço tudo tem é a dor da beira mas elas amam amam o resultado e são resultados quase que imediatos né Carmen? é uma sessão duas sessões só vai potencializar gente nós vimos fazer no estúdio o resultado é nítido é nítido e depois quanto mais tu faz ele vai potencializando em 40 a 30 horas ele vai potencializando o resultado do que você faz claro então ela tem a regeneração das fibras musculares então em 40 a 30 horas murcha mais murcha mais ou então vai ter uma definição melhor da tua musculatura então por isso que fica dolorido mas fica dolorido micro lesões naquela musculatura nas fibras brancas e as vermelhas então você está regenerando Bianca me diz uma coisa as pessoas também tiveram algum problema com AVC também se recomenda fazer sim, claro nós vamos ter dentro do centro de capacitação nós vamos ter módulos avançados vai ter o treinamento a capacitação de como fazer o uso do método mas nós vamos ter os módulos avançados então vai ter desde a parte da acupuntura com o orto molecular o toque bioeletroquântico vai ter a parte íntima tanto masculina quanto feminina vai ter a parte neurológica porque tem que saber porque tu tens que ativar um lado contrário do que é o que está paralisado então não é simplesmente pegar e colocar é tudo com muito muito respaldo com uma anamnese muito bem feita um controle de que a gente sabe exatamente o que a pessoa está nos falando porque elas omitem algumas coisas né cara sim então assim o ser humano infelizmente quando ele quer muito algo ele acaba omitindo alguma coisa então a gente vai pela beiradinha até chegar naquele ponto de que a gente sabe se pode dar continuidade ou não e conseguem pescar isso as pessoas que não podem fazer o uso do método Heidehara quem são? Macapaço em função da eletrificação celular a parte da trombose principalmente se tiver em tratamento nisso a gente pode entrar em contato com o médico mas se houver algum residual algum trombo mesmo que seja muito pequenininho circulante na corrente sanguínea não pode porque a gente ativa muito o metabolismo né e a parte também oncológica quimioterapia só após 18 meses que isso eu bato sempre com as minhas meninas claro eu disse por quê porque a quimio continua ainda agindo no organismo então após 18 meses liberação médica e pode fazer o uso isso é responsabilidade não é? sim a gente pode usar como paliativo pra dor pra quem já tem aquela previsão vamos dizer de qualidade de vida mas tem muita dor a gente pode trabalhar no oncológico direto porque nós trabalhamos com a microamperagem que é a nossa corrente que é completa da analgesia a gente não trabalha em hertz não trabalha com uma corrente pulsada então pra cada caso existe um tipo de protocolo então o que a gente procura sempre deixar muito claro a avaliação é muito importante muito importante e ela é muito inuciosa também não é? pra isso nós temos a capacitação tá e eu quero saber esse centro de capacitação que vai ser inaugurado dia 18 de fevereiro o que ele vai oferecer além do método raguara? tudo tudo né? tudo pro bem estar pra saúde e pra beleza não é? exatamente tanto que já tem lavatório até pra fazer parte de tricologia por o cabeludo as salas a gente consegue isolar ou coloca com divisoras quando for sim então você tem que usar a privacidade conforme a necessidade todinha todinha vai ter a parte da distribuição da dermacórpore junto né? é maravilhosa dos produtos é incrível é que depois que tu tens o conhecimento realmente do que o orto molecular provoca a nível de uma forma muito simples no organismo agora neste workshop mesmo nós vamos tratar desde a parte de manchas que todo mundo vai pro lado do peeling químico não é necessidade nem sempre precisa e tu trabalhar sem precisar fazer um microagulhamento algo invasivo algo que sangue nada sim tudo que vocês tem lá dentro é não invasivo sim e tudo de uma maneira muito natural que não vai prejudicar ninguém não é? só vai fazer bem é o que a gente fala não soube fazer que vai acontecer não acontece claro mas não vai prejudicar em nada é isso é muito bom não é? pra quem vai e faz e realmente acontece vocês fazem acontecer não é? sim então a partir do dia 18 já vai começar a ter atendimento lá? já já vai estar fluindo normalmente porque vai ter uma sala a parte de atendimento quando houver as capacitações nós vamos estruturar claro a escola em si pra que aconteça o evento né? mas fora isso vai funcionar e a escola como é que as pessoas que estão que são no interior do estado que nos assistem do litoral e quiserem levar o método ragara pras suas cidades como é que elas vão saber quando é que vão abrir turmas grupos pra se capacitar a gente passa o dia inteiro num celular o tempo todo divulgando né? e um vai impulsionando o outro nós temos grupos onde a gente sempre publica com certeza no próprio programa a gente vai estar sempre divulgando alguma coisa quando começam as turmas e nas redes sociais também agora com um centro técnico um ponto sim muda muito flui de uma forma mais mais equilibrada mas eu acho assim ó Bianca que a abertura do centro técnico significa também a aceitação da gaúcha porque o gaúcho ele é muito tradicional então tu tá vendo no momento que tu sabe que foi muito bem aceito pelos gaúchos que os gaúchos os gaúchos e gaúchos tiveram resultados nos tratamentos lembra nossos primeiros programas mas com certeza que eu quase implorava que era um bebezinho ainda não, eu chegava assim gente, por favor eu desenvolvo no Brasil inteiro no mundo gente, agora eu não consigo gravar com ela a mapa eu não consigo gravar com ela é uma coisa incrível mas isso eu acho que é o resultado desse trabalho maravilhoso eu conheço a Bianca há muitos anos não é? que a Bianca vem fazendo na área da beleza da saúde por todos esses anos agora junto com o Vitor também não é? e o que a gente pode desejar pra vocês é muito muito sucesso obrigada a gente fica muito feliz também de poder fazer parte disso sim e de ver crescendo e nós vamos ver muitos muitos estabelecimentos do método o Hague Rara não é? certeza esse é só o início e que foi muito rápido o início do segundo passo o primeiro passo foi trazer o método do Hague Rara introduzir no Rio Grande do Sul e agora então o segundo passo para o centro de capacitação e daqui pra frente agora só vai então assim ó gente o centro de beleza e capacitação de profissionais vai estar aberto ao público a partir do dia 18 talvez até um pouquinho dia 18 é a inauguração oficial é o evento com o evento do professor Ed Jastos mas então mas já vão marcando já vão se agendando porque vai ser um espaço muito bacana aonde profissionais vão poder se capacitar com o método e aonde nós consumidores finais vamos encontrar o espaço completo de beleza inclusive nesse dia eu vou estar sorteando o método Hague Rara para os participantes do evento gente que legal e vão poder ir outras pessoas no evento como é que vai ser aberto isso Bianca tu vai dizer ela tá rindo eu tô rindo não a princípio é para profissionais que tenham entendimento da parte da horta molecular então no dia 18 de fevereiro quando tiver o evento como é que tu vai sortear as pessoas vão se inscrever sim como é que vai ser não o telefone de contato nós vamos passar aqui que é esse que está aqui no nosso GZ a princípio tudo com o Vitor que vai controlar então o Vitor vai ser o pé quente e aí nós vamos fazer o sorteio na hora e daí vai ser sorteado na hora para alguém que se inscreveu no concurso é isso? vamos fazer a inscrição os profissionais vão fazer um depósito em conta vão mandar o comprovante do depósito tá o completo e o número da identidade para que eu possa colocar na lista e no dia aí vai ser feito não é o consumidor final que vai ganhar um tratamento é o profissional que vai ganhar um curso para trabalhar com o método raguara exatamente então fiquem de olho dia 18 de fevereiro vai ser sorteado então um método raguara que é o método é o aparelho equipamento para os profissionais gente vamos se inscrever é a fome com vontade de comer é a bio orto molecular com o toque bio eletroquântico olha aqui queremos estar nós vamos fazer uma visita lá no centro de capacitação para filmar tudinho a Bianca vai mostrar tudinho para eles não é a Bianca e semana que vem é claro que nós vamos falar mais do método raguara quem sabe lá já direto pode ser é isso aí muito obrigada obrigada Vitor obrigada Bianca super sorte muito mais sorte para vocês e muito sucesso muito obrigado o programa hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido quem quiser rever alguma matéria nos visita lá no nosso canal no youtube também nas nossas redes sociais para ver os nossos bastidores e o nosso programa reprisa às 18 horas e a 1 e meia da manhã todos os dias eu espero você amanhã às 11 horas da manhã quero fazer os meus agradecimentos ao Gilson Colares Visagismo e Beleza que me cuida super bem o Medic Tan também que eu faço lá a Joselaine Bruno que é minha micropigmentadora doutor Tadeu Martins da Mesoclínica e também ao doutor Carlos Cuivin amanhã a gente tem um novo encontro até lá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri